Eu te amei demais, eu me entreguei demais E dessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz E eu tô sabendo que você tá aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Hoje o que cê tem de mim é boa sorte e tchau Eu te amei demais, eu me entreguei demais E dessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz E eu tô sabendo que você tá aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Hoje o que cê tem de mim é boa sorte e tchau O negócio é bom Sou música.com, agente do Júpiter do Youtube O negócio é bom 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 Obrigado.